Rio do Uraco, tirando suas dúvidas. Mas afinal, o que é este tal de Rio do Uraco? Neste caso, temos o notebook e o aparelho Rio do Uraco, com uma saída USB que acopla ao computador e a saída com dois cabos que levam a dois bastões específicos. Neste caso, o aparelho é o Rio do Uraco da NKL, que vai servir como uma forma de exemplo. Logo, todas as descrições serão feitas a partir dele. Pode ser que existam outros aparelhos de Rio do Uraco pelo mundo, mas este já fornecerá conteúdo suficiente para ser usado ou adaptado para qualquer outro aparelho Rio do Uraco. Esses são os bastões Rio do Uraco. Nós temos o bastão de apoio, que é o metálico, e o bastão de leitura. Neste bastão de leitura, nós temos a opção de dois cabeçotes. Um, que nós colocamos uma ponta de uma haste de algodão, o famoso cotonete, e no outro, um chumaço de algodão. Qual o melhor, o que melhor você se adaptar? Então, você pode usar ou um tipo de cabeçote ou o outro. É só desatarraxar e adaptar. O mais importante de tudo, esse algodão tem que estar bem umedecido, de preferência com uma solução salina. No caso, eu prefiro o soro fisiológico. A solução salina melhora muito a qualidade de passagem de corrente, o que é muito importante para o fechamento do circuito, para a captura ou aquisição dos dados. O paciente não sente absolutamente nada, porque se trata de uma microcorrente. Então, o máximo que ele vai sentir é a umidade do algodão tocando a sua pele. Os pontos rio do oráculo de leitura são pontos específicos nas mãos e nos pés. Para quem conhece a medicina chinesa, muitos são ponto-fonte, mas não são todos. No rio do oráculo, são denominados simplesmente de pontos 1, 2, 3 e assim por diante, o que facilita muito para quem não conhece a acupuntura. No processo de leitura de cada ponto, estes vão sendo registrados no gráfico. São pontos marcados e ligados por linhas. Como o processo de leitura começa no ponto 1 da mão esquerda, que é do canal do pulmão, nós vemos que o primeiro ponto em azul foi marcado do canal do pulmão do lado esquerdo. E ele tem todo um processo que vai sendo, que é organizado, que você vai fazendo leitura de canal por canal. E ele vai marcando os pontos e conectando as linhas. Então, começou no ponto do pulmão, depois foi lido o ponto do pericárdio, do coração e assim por diante. Então, foi feito todo esse processo em linha azul. Terminado esse processo, nós passamos para a leitura do lado direito. Então, começando também pelo canal do pulmão, nós vemos que começa pelo lado direito, no ponto vermelho. E assim, continua esse mesmo processo de leitura organizada, até o último ponto em vermelho. Esses pontos, então, nós percebemos que são ligados por linha e já fazem um gráfico. Lembra que sempre a aquisição desses dados, a leitura desses pontos, vai obedecer a mesma regra. Ela é uma situação organizada. Quando terminarmos a leitura dos pontos, tanto do lado esquerdo quanto do direito, nós vamos verificar esse gráfico. Se formos um pouco mais detalhistas, podemos notar que cada canal de energia do pericárdio, do coração, intestino delgado, todos eles têm características próprias, porque eles têm propriedades singulares. Então, se vocês olharem a tabela, o ponto, nesse caso 60, fica num nível, no canal do pulmão, em outro nível, no canal do pericárdio, em outro, no coração, respeitando essas propriedades, essas características de cada um. Então, tudo isso foi feito de forma a conseguir montar um gráfico com a leitura fiel e que pudesse ser condensada para essa formação do gráfico Rio Doraco. Nós percebemos em cima as setas laranja que apontam pontos e linhas que esses são o básico do gráfico Rio Doraco. Só que quando você clica na opção de Média, aparece a linha média, que é essa linha preta, e a faixa fisiológica, que é essa área alaranjada no centro do gráfico. E quando você clica em barras, você tem barras que estão marcando o conteúdo do lado direito e do lado esquerdo de cada canal. A visualização do que está dentro ou não da faixa fisiológica, que é o mais importante, que demonstra o desequilíbrio energético, aparece de uma maneira muito mais clara. Então, o que é importante no gráfico? Você pode analisar como o intestino delgado, que está com o círculo laranja, você pode analisar um gráfico, o que ele te diz, as colunas de determinado canal, como você tem o panorama de tudo, como a chave em vermelha, que você tem todo o mapa. Então, o que isso é importante? Você tem características específicas de cada canal de energia, mas você também tem do todo. Então, você pode tirar muitas conclusões energéticas a partir disso, que é a coisa mais básica que tem. E dentro disso, nós temos várias outras formas de observação desse gráfico, que são todas descritas no manual prático de Rio Doraco. Então, nós temos um exemplo de excesso, tudo o que passa, ultrapassa a faixa fisiológica, são casos de excesso, ou seja, de acúmulo de energia, além do normal, do que seria mais fisiológico. E, os exemplos de deficiência, todas as colunas que estão abaixo da faixa fisiológica, com uma deficiência energética maior do que deveria. E isso significa o que? Sinais e sintomas característicos, canais que precisam ser trabalhados, reequilibrados, para que a harmonia retorne ao sistema energético. Lembrando que, se você quer realmente conhecer o gráfico Rio Doraco a fundo, todo o sistema, desde a lidar com o aparelho, até a principalmente saber interpretar todo o sistema Rio Doraco, você vai encontrar no e-book Diagnóstico Bioenergético Rio Doraco. É um manual extremamente prático, e para você adquirir, é só observar a área de descrição, que vai estar tudo ali. Até breve!